E aí pessoal, beleza? João Miranda falando com vocês, vamos para mais um vídeo Bem-vindos aí ao canal Vamos para mais um videozinho aqui É o seguinte, eu estava postando aqui agora Projeturo Sul Está terminado, fiz a geração das imagens, as 10 mil Só que a gente está com um problema ali no contrato Que subiu uma só e a gente está esperando Eu não sou programador, então eu não consigo mexer nessa parte Mais complexa do negócio Que é site, contrato, essas coisas, eu não mexo Aí eu fiz o contrato tudo Aí subiu um só, está aqui Mas só que tem que colocar online o contrato Ele não está ainda online A gente subiu um de 10 mil, eu trouxe o River Tem 10 mil itens desse aqui Vou deixar na descrição para vocês verem O preço vai ser esse aí mesmo, 0.3 Aí já tem a oferta, expirou Ele não aceitou a oferta, mas beleza Então Então o que acontece? Está aqui, só falta Fazer essa parte aqui, que é verificar e publicar Então Aqui eu já conheço fazer Foi no 8.7 que nós fizemos Sem licença Até aqui eu consigo fazer Aqui eu colei o contrato Aqui tem que tirar tudo Toda essa parte aqui Arrumar ele Eu arrumei, mas só que não deu certo E aí a gente está vendo Para Uma pessoa qualificada Que ela entende mais disso aqui Só fazer aquela parte ali Tá Aí quando ele está publicado aqui Aí sobe lá Porém tem um site É que eu limpei o navegador Estou com o vírus também Não clico em nada Não estou mandando nada Para ninguém aí Por isso que não estava abrindo ali Então o que acontece? Vou falar também dos vírus Aí essa daí é a coleção A gente mintou um só Colocou um só aí na Opencia Mas tem 10 mil itens Ai desculpa E Bom O NFT na verdade é uma construção Você não vai chegar aqui na Opencia E Colocar o item E sair vendendo que nem louco É uma construção Você tem que ter Discord Tem que ter Twitter Instagram também Para Para o pessoal te conhecer Para ver que não é É uma coisa que é Você vai passar a perna em ninguém Está roubando ninguém É um projeto mesmo Enfim Tem que Ser uma construção Pode ser que você coloque aqui O seu trabalho E você venda na hora Mas Tudo tem um tempo E a gente já sabia disso Então A gente está lançando agora Para Para ir aos poucos Vendendo E tudo E conseguindo os clientes Com calma Beleza? Então aqui já foi posto Dificuldades técnicas Para o lançamento Aí tudo Tá Aí foi colocado aqui também Aqui é o site Eu vou deixar aí Para vocês verem também Né É Esse aqui não entrou Esse fundo Né É Esse fundo aqui também não entrou Aí eu troquei o fundo Né Eu acabei fazendo outro Esse aqui entrou Né Eu trouxe o River 10 mil 10 mil São 30 mil NFT NFT Para caramba Né Aí tem uns contatos Aí também Telegram Tudo Entra no Discord Lá Tá O Discord É o link É esse aqui Você entra direto No Discord Vamos ver Pode entrar lá Eu estou lá Eu fico online Direto Entendeu Ela está aqui Vamos ver aqui Tá aqui Auto Mod Depois eu vou ver ali É Tem o Twitter Né O Telegram Se quiser também O Twitter Né A gente fica mais no Eu fico né No Discord Ali Ainda tem pouca coisa aqui Tá Ó Aqui Entrar Peraí É Depois eu entro aqui Eu vou pausar Eu vou entrar Entrei aqui No Meu também Já coloquei aqui Também Tá E Até Vou mudar aqui Também Né Tem que Vou colocar a página Aqui ó Tudo Sur River Vamos postar aqui Opa Que que é isso Tem um reload Ali Do nada Né Sei Pronto A pessoa clica Vai direto lá Tá Isso daí Era uma das coisas Que eu queria mostrar Pra vocês Né O site tá aqui Também Eu vou deixar Na descrição E Eu queria mostrar Uma coisa Pra vocês Vou compartilhar Aqui Ó Tem um website Né Discord Tá legal Tá tudo aqui Certinho Tá Aí eu fui Aí eu fui Manusear Aqui né O Instagram E tal Vamos ver aqui Eu fui ver Eu acho que é o cara Eu queria mostrar isso aqui É o cara do Cuncletes Ele Ó ele aqui ó Criador do Criador do Blue Cat Artista For Cuncletes Opensia Será que é ele mesmo Que tá falando Comigo Cara Sheila Tiger É ele mesmo Ele tá falando Comigo Agora Aí ó Sai Cara Posso te falar Uma coisa Você sabe Quem é O Cuncletes Esse cara É milionário Que que ele Quer comigo Rapaz O cara Não precisa Nem falar Comigo Olha ele É ele Ele é o dono Do Cuncletes É esse mano Aí Tô falando Sério Vou até Me ajeitar Aqui Porque ali Vem coisa Ou ele Tá interessado No meu No nosso Trabalho Ou ele Tá interessado Que eu faça Algum trabalho Pra ele Das duas Uma Tá Ele Vai pedir Alguma coisa Assim Ó Com Monkeys Deployer Deployer 10k De item Aí que legalzinho Tipo Com Cuncletes Também Agora Agora presta atenção No Cuncletes Tô Pera aí Meu Pera aí Que eu não vi ali A parada toda Não Pera aí Ó Ó Ó Vamos ver Uma coisa 25 mil 25 mil 25 mil Ethereum 25 mil Ethereum 25 mil Ethereum Tá quanto Vezes mil dólares Né Tá mil Sei lá Dois mil dólares Price Ethereum Quanto Quanto que tal Quanto que tal Não Eu vi Caraca Eu tô cego Cadê Ah Seis mil Reais Seis mil Reais É que eu não tô enxergando Muito bem 25 mil Vai Seis mil Reais Vezes Seis mil 150 milhões Cara 150 milhões Já pensou Chegou meu dia Já pensou Chegou meu dia Aqui na terra O cara fala assim Pô Queria trabalhar E contigo E pá Não sei o que Tô falando sério Galera Não é zoeira não Pô Ó Tu clica lá Vai lá Tem duas carteiras Ó E é o cara mesmo Mano Ei cara Ou ele pode Oferecer serviço Né Ele vai querer Oferecer serviço Também Não sei Aqui foi 25 mil Com mês Universe Ó É esses gatinhos Aqui Aí vamos ver Aqui O É Coolpets Aí é os Pequenininhos Né Ó Tem uns que não Chocou ainda Tem uns que vai Chocar Eu não sei quanto Tempo demora Pra chocar Esses aqui Um mês Três meses Alguma coisa assim 29.8 29 mil Ethereum Vezes Seis mil Né Dá Dá 174 milhões E Parece que é mentira Né Mas não é não 109 mil Ô Pelo amor de Deus Eu não vou nem fazer as contas nisso aqui não Faz as contas vocês aí Olha Mas é o cara mesmo O que será que ele quer Ele ficou offline A ver que ele queria seguir Sei lá Mas aí É Opa Olha quanta coisa ele tem aí Só Só as paradas Original aí Cara Nessa carteira aqui Ó O Chila Só naquela carteira ali Por baixo Deve ter mais de Mais de 10 milhões De De dólares Aqui Ó Mais Mais de 10 milhões Tem Vixe Tem coisa pra caramba Aqui É Isso aí que é legal O NFT Né O NFT tá Abre portas Né Você consegue chegar Na pessoa mais rápido Entendeu Não tem aquela É Aquela barreira Das artes plásticas Né Que era É Ai pra falar com o dono da galeria Você tinha que telefonar Com ele Ai Ui Ai Você tem que usar uma caneta Não sei o que Você tem que apresentar Irmão Eu tô de pantufa Vou mostrar minha pantufa Ó Aí ó Ó Ó Tô trabalhando aqui Ó Amigão Eu trabalho assim Ó Vermuda aqui Ó De calça Quando tá frio Camiseta Entendeu Aí tu chega Nas pessoas Mais fácil Na arte digital Entendeu O problema Da arte digital Sabe o que é Tu desenvolvei aqui Pegou a caneta Vestiu a luva Aqui ó Entregou pra pessoa Já era Entendeu Agora aquelas coisas De artes plásticas Que você tinha que ir na galeria Tinha que se vestir Não sei o que Pô cara Graças a Deus Inventaram NFT Que pelo amor de Deus Eu Eu não Não aguento essas coisas Sabe De Assim né Ter que fazer isso tudo É legal se vestir bem Não tem problema Né Eu tô vestido bem Tô com uma bermuda boa Né Uma camiseta boa Tudo É Logicamente Tu tem que se vestir bem Mas pô é chato né galera É Você ir no lugar Tem que ir Muito apresentar Não sei o que Meu Trabalho dentro de casa Com o que eu gosto Adoro ficar aqui no PC Tudo Não uso droga Entendeu É Tenho minha vida aqui Né Moro num lugar gostoso Tudo Hoje em dia Os empregos As coisas Mudaram muito Antigamente você acordava Sete horas da manhã Pra estar numa empresa Oito horas da manhã Procurando emprego Entregando o currículo Hoje você faz O teu currículo online Distribui online E é chamado online Chamada de vídeo Você é entrevistado Né E outra Quando eu saí de São Paulo O ano passado As empresas já estavam colocando Todo mundo em home office Então todo mundo Vai começar a trabalhar Só home office Vocês vão ver Só Pode me chamar de louco Mas vai ser assim Quanto tempo tá? 14 minutos É Então E Esse vídeo aqui Eu quero falar um monte de coisa Falar do Cool Cat De todo mundo É Olha Olha essas NFT aqui Que da hora Ó O Crypto Punk subiu Pelo amor de Deus 283% Alguém deve ter comprado algum Tem vários aqui Vamos ver o ranking ali Eu achei da hora Esse aqui Ó Ó lá Os Sauditas Meu pai Ó o barbo deste aí Barbo Dash Tá quanto? 1277 Meu Olha isso Cara Olha isso Pelo amor de Deus Tá disputado Os Arábias aí Olha É Negócio Sabe quem fez isso aqui? Eu acho que eu tenho certeza Quase absoluta Foi o É um cara de Dubai Ele fazia na Polygon Aí Eu tinha O coisa deles ali O Discord Eu não sei se eu tô neles Mas eu lembro Que Ele fazia na Polygon Aí ele falou que ia fazer na Ethereum Aí ele juntou o dinheiro da Polygon Que ele vendeu aqui Aí agora ele tá na É Na Ethereum agora, né? Agora ele vai vender pra caraco, né? Agora vai estourar Aí é só sucesso Olha Esse aqui tá da hora, hein? Olha Isso aqui eu compraria, hein? Pra pôr no meu avatar Ó Estileira Barbo dá um par de rocos Negócio da Arábia Ó 21 horas atrás 10.16 Ó Presta atenção Uma coisa que eu vou falar pra vocês Porque o NFT Dá pra você ganhar muito dinheiro Por isso que eu falei Investe no negócio, meu Pega lá, cara 100 dólares Investe Vê uma coleção Que vai lançar Tu já compra Entendeu? Vê a nossa coleção, pô A gente vai lançar direitinho Eu vou Vou fazer um vídeo, tá? Só tem um ainda Calma Que a gente vai colocar Ó Olha o preço Né? Oferta 10.16 Né? Vamos ver como é que foi a mintagem Aqui 6 horas atrás Mintou Ah, já começou com Ethereum Pô O negócio já começou estourando Ó Aí as ofertas Meio pouco 10% abaixo 28 minutos Entendeu? O cara comprou a 1.4 Tá vendendo a 1.64 O esquema da NFT O que que é? Tá Vou explicar pra vocês aqui Né? É você comprar E não colocar muito alto No começo Por exemplo Se você tem uns 5 mil dólares Tá? Porque é em dólar, né? Vamos falar em dólar, pô Vamos falar em dólar Se você tem 5 Mil dólares Mil dólares Pra comprar NFT Pra ganhar dinheiro Por exemplo Que nem essa coleção Essa coleção eu já compraria Porque quando eu vi eles lançando O pessoal mintando Tal Lá no Acho que foi no Instagram Tava o valor ali Bem baixo Entendeu? Aí depois os caras já Já tão ganhando em cima E vai pegar E tá pegando muito valor, né? Essas NFT Então o que acontece? Se eu tivesse dinheiro Eu já comprava um Comprava lá por mil dólares Aí vendia por mil e oitocentos Mais ou menos Ou dois mil Até deixava passar uns dias Se você quiser pegar um dinheiro rápido No dia Dá pra você ganhar 500 dólares no dia Dá Você compra mil Vende a mil e quinhentos Coloca no Ethereum aqui É 500 dólares Dá É 500 mais 500 mil Né? 2 mil 2 mil e quinhentos reais Em um dia Aonde que você ganha 2 mil e quinhentos reais Em um dia Trabalhando no CLT Jamais, cara Nunca na sua vida Você vai sonhar com isso Entendeu? Por isso que isso daqui É uma mina de ouro E quem me acha de louco Vocês vão ver só Mais pra frente Daqui uns anos Quem vai ser o louco Ó Tá meio pouco já Preço Agora Meio pouco, cara Entendeu? Aí, ó Pega a hype O cara pegou Ah, ele colocou um 64 Depois um 24 Um 1.05 Ele vai colocando um monte de preço Ele baixa Aumenta É muito louco Tá? Mas enfim É a melhor oferta Foi quase um Ethereum Caraca Mas tá bom, né? Porra Coloca aí, bicho 4.8 mil Ethereum Se ferrar Vou abrir duas calculadoras Coloca 5 mil Vezes 6 mil Dá 30 milhões Já? É o que eu falo pra vocês, né, cara? Vamos entrar no Discord dos caras, vai Aí, ó Tem 6 mil Meu, 6 mil pessoas online, nego, véi Não era esse o O coisa dele, não Era outro Mas eu tenho certeza Que eu Que eu tinha O Discord deles Bitcoin Ethereum Shake 1300 Ah Todos os membros 43 mil Ó o Discord dos caras bombando Manchat Ó lá, galera É isso aí, ó É, o que eu falo pra vocês, né? O pessoal acha que é bobeira e tal Nossa, 951.6, cara Quanto que é isso aí? 951 Vezes 6 mil Não, não é isso não Não, não é isso não 951 mil, cara Vezes 6 mil Meu pai do céu 5 bilhões 706 milhões de dólares Já pensou? A coleção do Turu Sul Pega a hype aí da galera Aí A gente vende todos 30 mil Por 0.3 Aí Ali Dá 300 dólares, né? Então dá 300 Vezes 30 mil Caralho Ô, desculpa 9 milhões, cara Meu pai Não, mas isso eu tô falando em dólar Peraí, peraí Se eu vender a 300 dólares Ô, caramba Ó, 300 dólares Vezes 30 mil Dá 9 milhões Vezes 5 Meu Eu comprava essa fazenda aqui na frente, velho Não é meu Vocês tão achando que é meu Eu sou o artista De quem é do meu cliente do Rio Do João Mas é lógico Ele já falou Pô, eu vendendo Vou te dar comissão Tudo Pode ficar tranquilo Tem outros projetos também pra rolar Mas, pô Um exemplo Se ele vender isso aí, tá? Se ele vender Mais ou menos Nem isso, vai? Se ele ganha lá Se começa a pegar hype A galera gosta Se ele vende 1 milhão de dólares Certo? 1 milhão de dólares Vezes 5 Dá 5 milhões Vamos supor que ele chega pra mim Ó, João Ficou estressado Ficou sem dormir várias noites É Então eu vou te dar uma recompensa aí Pelo que você trabalhou Eu vou te dar 500 mil reais Disso aqui, ó 500 mil, tá? 500 mil 500 mil Aí eu já compro essa casa aqui Né? Eu compro essa casa É que é uns 300 e pouco aqui, né? Mas eu dou uns 300 conto Na mão dele Vai sobrar 200, certo? Sobrar 200 mil Presta atenção, hein? Sobra 200 conto aqui Aí eu pego uma Land Rover Discover É 45 mil 50 Sobra 150 Aí 150 mil Aí 150 mil Eu ajeito aqui Arrumo o telhado Tudo Pego lá embaixo Aí falo pro rapaz Que eu vou utilizar Coloco fogão de lenha lá embaixo Compro Algumas coisas aqui Pro meu quarto Desligo o umidificador É... Arrumo a casa todinha Coloco uma escada do lado Compro uma vaca Que eu sou doido pra ter uma vaca Põe ela aqui no terreno Pra andar pra lá Pego aqui do vizinho mesmo Né? Compro dele aí Vejo quanto que é Acho que deve ser uns 5 mil reais Uma vaca Pego uma vaquinha Tomo leite aí direto Né? Aí faço uma plantação aqui De banana Já tem ali Laranja já tem Jabuticaba Ameixa Né? Já tem Tem vergamota Que é a tangerina Que nós conhecemos Como tangerina É... Que mais? E é isso aí Aí Já Pegavam O bebê Né? O Peter Eu tenho uma filha também Né? Aí Pegava ela Vê o que ela Tá precisando mais Tudo É... Via a faculdade Que ela já queria Se ela quiser Fazer faculdade Ou não Pegava Separava um dinheirinho Ali pra ela Depositava ali E pra ela Tu vai fazer isso aí E tal Ou então Tu vai investir Em curso Né? Aí Já pegava O Peter Já fazia A poupança dele Entendeu? Uma parte ali Né? Aí ia guardar Uma montante ali Ia ficar de boa Aí ia trabalhando Né? Ia fazendo Outros projetos Tudo Aí você vai Arrecadando mais Né? Aí eu tenho Vontade também De De ter um Uma loja Né? De dropshipping Aí eu poderia fazer Também, né? Fazer dropshipping Sem Sem estoque Dava pra Dá pra fazer Bastante coisa Só ter, ó Muita cabeça Né? Não pode pegar o dinheiro Ali e gastar tudo Vai pro bar Vai pra balada Porra Não faz isso Pega o dinheiro Investe na tua casa Né? Investe em algumas coisas Que vai te dar retorno Por exemplo Se eu compro a casa Eu me livro do aluguel Né? Aí já Fica uma coisa a menos Aí eu Não tenho carro ainda Né? No momento não Aí eu vou comprar Aí pegava uma Land Rover Discovery Que eu vi lá Em Erechim Ia até lá E comprava uma Que é 45 mil O cara quer Comprava a dele Eu quero aquele carro ali Entendeu? Aquele carro é da hora Eu acho muito legal Land Rover Discovery Virou o Defender É o melhor carro A Diesel Anda muito Pronto Acabou Entendeu? Aí tem que ter cabeça Tá? Tem muita gente Que ganha dinheiro com NFT E depois se perde aqui também Tem que tomar cuidado Vamos ver outra coleção Ó as bananas As bananas Ó Nossa Tem um Rick and Morty ali Mano Parece o Rick and Morty Senhor Bananas By Gold Hates 100 NFTs Ó 101 Ethereum já Aí 10 cal total Don't hate me Ó Meu pai Os cara é fogo Esse da banana Aqui tem outro Senhor Peter's Ethereum Ah o cara já tem uma faminha Aí ó Show né Tem uma sacada né Que os pessoal faz Mas é isso aí galera Eu vou terminar o vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilha E o mercado de NFT Tá aquecido Não vai pensando Que tá fraco não Tá aquecido sim Deu uma baixa Deu Foi de novo Tem bastante gente entrando Comprando Gosta das artes Compra Entendeu Tá aquecido sim Não tem nada de Esse negócio que tá afundando Estourou a bolha É tudo mentira Tudo gente que tá fora Ó O negócio tá Tá indo a todo vapor sim Vamos que vamos Beleza Então vou ficando por aqui Bom sábado a todos Boa noite Não clique em nada De Bitcoin Não posto nada disso Aí tá É vírus Eu tirei o vírus É Coloquei o malwarebytes Aqui É E ele varreu Fiz a análise Tá É Ó Ameaça em potencial Bloqueada Essas coisas aí Esse site aí Pode abrir Os antivírus Eu não usava Mas eu vou usar Coisa aí que É Fiquei entrando no nosso computador Pra Pra fazer Maldade Né Então Já coloquei ali Beleza Então é isso NFT é vida Arte é vida E vamos que vamos Valeu galera Até mais Fui